Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para comentar a Guararapes, que teve uma derretida recente aí, bem forte, na minha cabeça, completamente injustificável, especialmente considerando o andamento da operação, que é o que a gente vai ver aqui. A operação é dona da Riachuelo, todo mundo conhece, o óculos está complicando a minha vida. A operação é dona da Riachuelo, todo mundo conhece, certo? Loja de moda e tal. E tem ali uma operação financeira forte, além disso, expansões com Carter, com Riachuelo Casa e por aí vai, tá? A gente volta paulatinamente, a gente vê aí uma volta paulatina, né? A normalidade, tá? Isso com arrefecimento gradual da pandemia, tá? Com resultados ainda, com delta pressionados, como a gente vai ver ali no due diligence, tá? De qualquer forma, em abril, a gente ainda tinha a operação com restrição ali em horário de funcionamento, que acabou afetando negativamente o segundo trimestre de 2021, tá? A operação ali no segundo trimestre acaba operando com 72,8%, 72,8% da capacidade total de horas de funcionamento, então tem ali uma redução ali na capacidade operacional total, graças justamente à pandemia, mas com boa recuperação, tanto year on year quanto quarter on quarter, tanto versus o mesmo período do ano passado, obviamente, período de lockdown, tá? Quanto o período anterior, que foi um período mais pesado aí também, justamente por causa da segunda onda que a gente teve no primeiro trimestre. O preço do ativo, e aí sim, eu acho que é algo para se comentar, tá? Completamente descasado do direcionamento operacional, que é um direcionamento de recuperação em conjunto com o arrefecimento da pandemia, basicamente é alocar o capital, sentar e aguardar, que é justamente o que eu estou fazendo, estaria aumentando a posição, não fosse justamente a questão de caixa versus o tamanho da posição aqui, que teria que ter uma quantidade de caixa considerável para fazer algum tipo de cócega na posição como um todo, então, história da minha vida, tem acontecido paulatinamente. Então, acho interessante o quadro aí na tela de posicionamento das lojas, tá? Para dar um pouquinho mais de cor, e aí dá justamente uma ideia para a gente de que é uma operação bem vinculada a shopping, ali no que tange ao posicionamento das lojas. Os movimentos do semestre no que tange a Riachuelo, justamente para o pause aí, para a gente poder ter uma noção de quais foram ali os movimentos que mais marcaram para Riachuelo, e na sequência o mesmo para a Midway, a operação financeira de banco digital, que desde o lançamento da conta digital teve abertura de 206 mil contas, isso ainda com um esforço bem restrito deles ali, de expansão, bem tranquilo por enquanto. A mandala do ecossistema na tela, só para não perder o costume, para quem quiser dar um pause, dar uma olhada no que tem ali, de qualquer forma, isso aí tem presente na apresentação do resultado no Ri da companhia, então quem quiser ver mais de perto, ampliar e por aí vai, tem lá. Tá aí um pouco mais de informação sobre o Marketplace, que tem evoluído, aí a gente tinha comentado um pouco mais sobre ele no 1º de trimestre de 2021, para quem quiser, é o vídeo aqui embaixo. e justamente aí nós temos um pouco mais de dados aí, de informação com relação ao meio de pagamento, por aí vai. A operação mantém níveis altos ali de NPS, de Net Promoter Score, da probabilidade ali das pessoas que estão fazendo uso da marca de indicarem para terceiros, mas tudo isso é perfumaria no momento, uma vez que o relevante é o médio e longo prazo. Então, assim, esse tipo de movimento de curto prazo é super interessante, mas é muito mais interessante ver isso no longo prazo, e no momento, o simples descasamento entre o preço e a operação já justifica um investimento na operação, então, assim, zero preocupado mesmo com a operação como um todo, o andamento de médio e longo prazo, construção de ecossistema e por aí vai. Um do Diligence rápido, só para a gente dar uma olhada nas contas, ou receita líquida, consolidada, voltando aí a níveis mais palatáveis, especialmente ali a parte de mercadorias, como a gente pode ver. Na sequência, o EBITDA no mesmo movimento, 13% menor do que o mesmo período de 2019, e isso por que 2019? Porque era o primeiro ano que a gente tem ele mais próximo, pré-pandemia, só para dar uma ideia de noção, comparativa, o lucro líquido em 46,1 milhões de reais, consideravelmente melhor do que o forte prejuízo no primeiro trimestre, se não me engano foi na faixa de 100 milhões, e 16% menor do que o lucro líquido no mesmo período do ano de 2019, pré-pandemia. A alavancagem reduz consideravelmente, versus os 6,8 vezes do primeiro trimestre de 2021, o que indica ainda, de qualquer forma, o índice de dívida líquida sobre EBITDA ainda invalidado por um EBITDA dos últimos 12 meses, pontualmente negativo, por justamente ter todo esse período de segunda onda de COVID, por aí vai, a gente não está propriamente em uma normalidade. Não é estrutural essa questão de alavancagem, não preocupa ainda mais com caixa de 1,95 bi, que dá tranquilidade e solvência, especialmente no que tange em endividamento de curto prazo. O CAPEX em 2020, claro, em 2021, nesse período, claramente focado em TI, nesse segundo trimestre, desculpa, confundi 2020, 2021, trimestre, como esperado e acompanhado em trimestre a trimestre, ela está justamente fazendo investimento forte em todas aquelas questões ali que envolvem mais o digital, a própria informatização da operação e por aí vai, está casado com a visão estratégica da gestão. Finalizando a operação, com inúmeras iniciativas aplicadas no período, bem desafiador, o crescimento agressivo do online, do Omnichannel, Midway deixando de ser só financeira, passando a ser banco digital, deixando a operação justamente muito mais preparada e implementado já de forma intensa. Quem quiser ali no release vai ver que grande parte das iniciativas já estão implementadas em 100% das lojas que ainda não estão, estão evoluindo bem rapidamente. Então, um longo prazo bem positivo, especialmente com o arrefecimento da pandemia. A minha posição está aqui do lado, eu tenho posições mais baixas ali para cliente que justamente aproveitei momentos ali de preço tendo um pouco mais de derretida, gosto muito do ativo para longo prazo, a normalização da questão da pandemia deve afetar muito positivamente a operação, mesmo que eventualmente se torne uma endemia e tal, ainda assim conseguindo conviver com isso e tendo lojas abertas e por aí vai, deve afetar muito positivamente a operação. Eu faria preço médio para baixo, mas como explicado, a disponibilidade de caixa complica a posição aqui, é uma posição de porte, então teria que ter um caixa muito mais disponível. Basicamente, isso é uma constante na minha vida hoje em dia, essa questão de justamente não ter caixa suficiente para de fato mexer o ponteiro ali de uma forma que faça uma grande diferença. Outros ativos bem mais derretidos, então acaba que é uma escolha aí meio complicada, meio que uma escolha de Sofia. dúvida, eu estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar boa se opera com o meu detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até o Compom da Tese amanhã ao meio-dia.